Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil, galera, no vídeo de hoje é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um mega easter egg exclusivo, exatamente, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um easter egg raro que eu acabei encontrando aqui no jogo, beleza, rapaziada? Pelo que parece, chegou um easter egg que ele é um easter egg totalmente diferenciado, rapaziada, é um easter egg assim, mano, fora do comum, como vocês sabem, os easter eggs aqui do jogo, eles são na cor verde, rapaziada, e esse easter egg que eu achei, ele é na cor dourada, beleza, rapaziada? Esse easter egg é na cor dourada e hoje eu vou mostrar pra vocês aí, então já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal que eu posto vídeo todo dia, beleza, rapaziada? E é isso, então vamos que vamos, rapaziada, vamos pegar aqui um easter egg normal pra vocês verem basicamente como funciona, né, rapaziada, como é a cor, né, de um easter egg básico, né, de um easter egg normal, vamos pegar aqui, ó, o easter egg com a poxa, rapaziada, é só a gente esperar aqui, ó, Um minutinho dessa maneira aqui, aí, ó, o easter egg é dessa maneira, rapaziada, esse é o easter egg, ó, aí, rapaziada, ó, você encontrou o easter egg, tá vendo, rapaziada, esse é o easter egg, mano, é basicamente dessa forma aí, o easter egg comum E, rapaziada, o easter egg raro é esse easter egg aí que tá aparecendo pra vocês, é um easter egg totalmente raro que eu achei aqui no jogo, galera, que é um easter egg dourado Que ninguém nunca nem viu aqui no jogo e eu vi ontem, é, vi ontem, tô gravando esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês, isso aqui é basicamente como se fosse uma live, rapaziada, tô gravando esse vídeo aqui em tempo real Vou gravar e já vou postar pra vocês, demorou, rapaziada, então já vai deixando muito seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal 1 a 50 mil inscritos, mano, será que esse mês ainda a gente consegue bater 50 mil inscritos, se Deus quiser, a gente vai conseguir sim E aí sim, então vamos vir aqui na zona rural que foi aqui que eu achei o easter egg, né, rapaziada, eu achei esse easter egg aqui E também sem falar que o easter egg é raro e é o easter egg aí da BMW, rapaziada, que é o novo carro que vai chegar aqui no jogo Como vocês sabem, vai chegar dois novos carros aqui na próxima atualização, creio que esse mês já sai a nova atualização aqui do jogo Que é a atualização onde vai vir uma Hilux e uma BMW 320i, né, rapaziada, essas são os carros que vai vir aí pro jogo, né, rapaziada Então, eu tô muito ansioso aí, né, rapaziada, mano, provavelmente vai ser esses dois carros aí que vai chegar E essa BMW aí tá em forma de easter egg, então é por isso que eu vou mostrar pra vocês hoje esse easter egg, beleza, rapaziada E aí sim, então vamos que vamos já, bora procurar aqui, ó, por essas redondezas aqui, né, rapaziada Que costuma sempre ficar aqui pelo... por esses locais, né, rapaziada Eu achei o meu particularmente aqui, mas como é um easter egg raro, ele muda de lugar toda hora, né, rapaziada Então toda hora ele muda de lugar aí, então por isso que não tá aqui Eu achei aqui, mas não tá ali pelo que parece, rapaziada Vamos descer aqui, ó, na cautela, rapaziada, ó, descer aqui na cautela Eita, meu Deus, nossa, mano, quase que eu ia arregaçando aí o carro, rapaziada Quase, quase, mano, ó, meu amigo do céu aí, tá ventando forte, hein, mano Ixi, mano, ó, parece que vai começar a chover, rapaziada Nossa, mano, tá chovendo, rapaziada Meu Deus, fecha a capota, fecha a capota, rapaziada Tá chovendo, tá chovendo, mano, aí, ó, fechamos a capota Meu Deus do céu, rapaziada, ó, ó, olha como ela abre Meu Deus, rapaziada, ó, fecha a capota, rapaziada Fecha a capota, fecha a capota, que tá chovendo, tá chovendo, rapaziada Ó, vamos fechar vidro, vamos fechar tudo Ligar, limpador de para-brisa, rapaziada Aqui começou a chover, rapaziada Agora, agora ficou feia a situação, rapaziada Que o carro pode atolar a qualquer momento, rapaziada Meu Deus do céu, rapaziada Que agora ficou perigoso, mano É que agora tá muito perigoso, rapaziada Vamos na cautela, rapaziada A gente tem que ir tudo aqui na cautela Na maciotinha, vamos que vamos, rapaziada Ó, vamos cortar por cá Tá dando uma olhada aqui no sítio, né Uma boa parte aqui no sítio Que aqui eu já achei diversos easter eggs Se você olhar alguns vídeos atrás, hein, no canal Eu já achei diversos easter eggs aqui, né Tanto easter eggs raros Como outros tipos de easter eggs, né, rapaziada Então bora para a Porsche aqui, ó Ela tá aqui, ó, coberta, ó, bonitinha, rapaziada A Porsche agora tá aqui, ó, coberta daquele naipe Vamos deixar aqui, ó, ela quietinha aí, rapaziada Eita, mano, deixei o limpador de vidro ligado Nem vi, rapaziada, nem vi Que eu tinha deixado o limpador de vidro ligado Então, ó, rapaziada, ó Ela tá aqui agora quietinha, ó Aí, rapaziada, eu deixei a Porsche aqui, ó, quietinha E agora eu vou mandar uma olhada Em cima dessa casa, mano E tá chovendo, véi Meu Deus do céu, mano Tá um frio, rapaziada Deve tá um frio Ai, meu Deus Tá muito frio, rapaziada, ó Vamos vir aqui, ó, pegar uma distância pra ver É, rapaziada, particularmente, então Parece que tá ali em cima, né, mano É bom a gente dar uma olhada Então, bora subir aqui no pau Lá, ele, meu Deus, mano E esse pau aqui deve tá escorregando Mano, ó, deixa eu ver aqui, rapaziada Ó Nossa, mano, foi quase, véi Foi quase, rapaziada Faltou pouco, mano Ó, vamos tentar de novo aqui, rapaziada Ó, meu Deus do céu, rapaziada Faltou pouco, mano Muito pouco, rapaziada Ó Agora foi, rapaziada Agora foi quase que eu ia escorregando ali de novo, mano Agora a gente tem que subir aqui, ó Desse lado aqui, ó Aí, agora pulo aqui Aí, consegui, 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 consegui subir aqui Aí, agora a gente tem que dar um jeito, rapaziada De ficar um tempo aqui, mano Ó, vamos esperar um bom tempo aqui Ai, mano, onde eu caí de novo, rapaziada Meu Deus, mano Caí aqui de novo, rapaziada Mano, tá difícil, rapaziada Vocês acham que não tá difícil? Tá difícil, mano Ó, vamos tentar aqui de novo Na maciota, mano, ó Ó, aí, ó Ó, na maciota Boa, boa Consegui subir Aí, agora é só a gente vir, vir, vir Aí, ó Que a gente já tá na sacada, rapaziada Aí, eu acho que a gente tem que Vou tentar sentar aqui pra ver, mano Ó, bem nesse local aqui pra ver, rapaziada Ó Boa lá, rapaziada Olha o easter egg aí, mano Meu Deus Que easter egg top, mano Olha o easter egg dourado aí, rapaziada Caraca, mano Meu Deus Não acredito que eu achei aí, rapaziada Então, deixa eu tirar ele aqui Caramba, mano Achei o easter egg, rapaziada Agora resta saber Onde está aí essa Porsche Essa Porsche não, mano Essa BMW Onde será que essa BMW tá, rapaziada Ó Liga a Porsche Liga aí, ó Rapaziada Ligamos a Porsche aí, rapaziada Agora, onde será que essa BMW, né Rapaziada Onde será que essa BMW está, mano Ó Vamos dar uma olhada, rapaziada Vamos dar uma olhada, mano Ó Bora acelerar a Porsche aqui Que é agora, rapaziada Agora que a gente vai ver Onde tá aí essa BMW Meu Deus Rapaziada Tá cheio, mano Tô nem acreditando Que eu achei de novo O easter egg aí, rapaziada Raro, mano E o que eu tô mais de cara, assim É porque toda hora ele muda de lugar Então é até por isso Que eu tô, mano De cara Porque, véi Como que eu consegui achar Pela segunda vez, rapaziada Pela segunda vez de novo, mano Meu Deus Então Bora, 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 rapaziada Bora vir por cá, rapaziada Bora acelerar aí essa Porsche, mano Vamos que vamos, rapaziada Hoje a gente tem que dar Tudo que pode nessa Porsche Mano, ó Vou até tirar o moto de chuva aqui Agora, rapaziada Que eu quero andar no conversível Rapaziada Eu quero andar no conversível Todo dia Eita, meu Deus do céu Mano, agora eu vou andar no conversível Rapaziada Todo dia eu ando aqui, ó No, no Com o teto normal, rapaziada Agora a gente vai andar de conversível, mano Vamos que vamos, rapaziada Ó, vamos acelerar aí, ó Ó, rapaziada Bora cortar pra cá agora, mano Que agora é a nossa hora, rapaziada Agora é a nossa hora da gente achar Onde tá essa bendita BMW aí, rapaziada Onde será que tá essa bendita BMW? Vamos acelerar aí, ó A Porsche, rapaziada Vamos que vamos Vamos dar tudo que ela pode Ó, bora acelerar aqui Descer aqui, ó Na manhã, ó Ó o túnelzão, rapaziada Ó o túnelzão, ó Túnelzão de Porsche, filho Túnelzão É, rapaziada E querendo ou não Tá um pouco difícil, mano Tá um pouco difícil da gente achar essa BMW aí, rapaziada Então vamos procurar, vamos procurar E é o seguinte Eu vou deixar pro próximo vídeo aí Vou deixar a continuação Pro próximo vídeo Quando eu achar essa BMW, mano Então de uma coisa a gente já sabe A BMW já está aqui no jogo Então vou deixar esse vídeo aqui Pra continuação, né, rapaziada Então fiquem com a continuação aí, rapaziada Do vídeo Hoje à tarde ou amanhã, beleza? Tamo junto, valendo a isso E aí, galera, beleza? Como prometido, voltei aqui pra falar das novidades pra vocês Vamos lá Primeiro A atualização do Elite MotoVlog Ela tá quase pronta já Nós estamos fazendo uns testes finais Arrumando algumas coisas Pra poder liberar a atualização pra vocês De início A atualização vai sair Primeiro no Android Que é pra galera fazer um teste mais Mais intenso Porque no iOS demora mais Como o jogo tava com Problema de não aparecer na loja Pra algumas pessoas Nós vamos ter que atualizar primeiro no Android Pra ver se corrigiu todos os problemas E pra galera ver se tá tudo de boa Com o jogo também Pra depois nós liberar também no iOS Então Provavelmente vai sair primeiro no Android A atualização do Elite MotoVlog Mas calma, galera, do iOS Ele vai sair também pra vocês O mais rápido possível Então nós só vamos ter que ajeitar tudo primeiro Mas vai sair Então provavelmente vai sair primeiro no Android Mas fiquem tranquilos Que logo vai sair no iOS também Tamo correndo pra atualizar pra vocês O mais rápido possível Porque o jogo Teve uma toda repaginada Nós mudamos todos os gráficos do jogo Fizemos várias otimizações Mas tem bastante coisa Que mudou no jogo Então vocês vão ver que O Elite MotoVlog Virou praticamente outro jogo Tá completamente diferente E Eu espero que vocês curtam também Porque Tá dando um trabalho danado Pra não deixar ele desse jeito novo E nós vamos trazer também Bastante novidade pra ele ainda Primeiro é só pra Dar essa cara nova pra ele Pra dar essa repaginada Pra ele tá padrão do Reb Como vocês conhecem já Que é com várias coisas Jogo bem bonito e tudo mais Sobre o Reb Nós temos já pronto Um spoiler do carro pra vocês De um carro que ficou pronto Mas nós só vamos postar Depois que nós atualizarmos o Elite MotoVlog Que é pra poder Repostar as coisas do Elite MotoVlog Agora primeiro Pra depois postar Esse spoiler do carro novo do Reb Pra vocês Então o que eu tinha falado do Reb Era isso Até o carro pronto Então Vocês vão Ter spoiler dele Logo logo Assim que nós liberar a atualização Do Elite MotoVlog Já vamos trazer Isso do Reb Pra vocês E outras coisinhas ainda Que Vou deixar pra depois Porque a nossa prioridade É atualizar o Elite MotoVlog Porque ele não tá aparecendo Pra Várias pessoas na loja Várias pessoas não conseguindo No Android Instalar ela Ela tá com a versão antiga lá E não tá aparecendo Pra galera instalar Então nós estamos correndo Pra atualizar ele Pra ficar logo tudo certinho Pra depois Nós trazer aqui Os spoilers do Reb Pra vocês Mas nós estamos aqui correndo Fazendo As coisas Por isso nós demos Uma sumida um pouco Porque tá sendo produzido Várias coisas Pra trazer o Melhor pra vocês Então Fiquem ligados Que Tá perto Eu posso dizer isso Que tá perto De sair a atualização do Elite MotoVlog Quando você menos esperar Então É isso Até a próxima galera Valeu